A galera começa a gritar Lula ladrão aqui em BH Na Assembleia Legislativa onde hoje o presidente recebe, o Bolsonaro recebe o título de cidadão mineiro Hoje dia 28 de agosto de 2023 A nossa bandeira jamais será vermelha A nossa bandeira jamais será vermelha A nossa bandeira jamais será vermelha Está bonita demais, está muito bonita Olha que imagem bonita A gente veio de Brasília para cobrir esse movimento único Onde o presidente Bolsonaro recebe o título de cidadão mineiro Comedor de pão de queijo aqui de Minas Gerais, aqui em BH E eu quero agradecer a cada um que contribuiu para as despesas dessa viagem Minha tia do Zap, meus tios do Zap, e é isso daí E agora a gente está na frente da Câmara Legislativa E a galera está mandando aí, fora Lula Aqui na frente da Câmara Legislativa É isso daí Continue contribuindo para esse trabalho crescer ainda mais Viemos, rodamos aí mais de 700 quilômetros Para fazer barulho em Minas Gerais Então которая está mandando aí, fora Lula E aí E aí E aí